Desde a inauguração do Orlando Plaza Shopping, o papo entre os cachoeirenses é se a visita no local foi feita. E esse grupo, que ouviu muito falar da construção, jamais quis ficar de fora. Cheguei junto de alguns deles e fui logo pegar carona no elevador. Essa é uma das atividades da nossa Semana do Idoso, que começou na segunda e nós vamos até sábado com todas as atividades, com cronograma de manhã, tarde e noite. Virou um assunto entre eles, estavam sempre vendo no jornal, vendo na televisão e eles também queriam conhecer. E na escada rolante é possível ver quem da turma é realmente corajoso. Essa senhora sobe e logo volta para reencontrar o grupo e continuar o passeio. A gente está entre quase 10 cuidadores, a gente está trazendo eles devagarinho, aos poucos eles estão caminhando, estão conhecendo, entram numa loja, sentam um pouquinho, outros daqui a pouco já querem ficar mais sentados, e a gente vai respeitando, de acordo com a capacidade de cada um. As mulheres me entendem, é impossível passar por uma loja de sapatos sem dar aquela chegadinha para experimentar o modelo. E quando se é vaidosa, a imagem diz tudo. A senhora vai levar esse sapato dourado para casa? Eu acho que sim. Gostou dele? Gostei. E sobre o passeio? Adorei, é lindo. Mas isso aqui é antigo. Desde o começo, eu passava aqui na frente com as crianças, com meus filhos. Desde o começo. Demorou para ficar pronto. Buh! Mas ficou caprichado. Foi. Valeu. Valeu. Muito bom. Muito bonito, muito bonito. Isso aí faz a gente bem, né? Eles estão, pelo menos, fazendo uma coisa diferente, né? Como já é diferente para os cachoeirenses, imagina para eles que ouviram falar o tempo todo sobre o shopping, e agora com essa idade estão conhecendo, depois de muito tempo, né? A expectativa do shopping. Então, a gente está feliz por eles. E a senhora, como é que está feliz? Oh! Feliz. Isso, com certeza, é muito importante para eles. Nós, do residencial, a gente prima muito por atividades que fujam da rotina, né? Tudo que é uma rotina acaba atrapalhando o tratamento. Esse passeio, com certeza, vai ser assunto para uma semana para eles. Ficar comentando, daqui a pouco já chega uma visita lá. Eles mesmos conversam com a visita sobre o passeio, sobre as atividades. Então, isso, além de trazer alegria para eles, traz mais alegria para o familiar também. E ver que o paciente está bem, ele está socializado, ele conhece o que a cidade tem para oferecer para eles também. Não fica só preso dentro de quatro paredes, como antigamente era o conceito do asilo, né? Onde o idoso ficava tirado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as casas de repouso estão tentando inovar. Estão tentando trazer o idoso para a sociedade. E qual criança volta para casa feliz depois do passeio sem guloseio? Todos lambuzados e bem doces. Tereza, de 74 anos, é mimada pela voluntária. Janete conta que ajuda sempre que possível a turma durante os passeios. Ela sente a falta dos pais. E sempre que possível fica assim, do ladinho de uma vovó ou vovô. Eles têm mais curiosidade agora, mais tempo. Não tenha pressa como a gente tem, né? Quando é jovem. Assim, eles estão aproveitando um pouquinho de cada coisa. Tarde passou rápido. Agora a gurizada deve contar para muitos sobre o passeio. Mas antes de partir, aquela foto para relembrar da primeira visita no Orlando. Hoje eles chegam em casa mortos, né? Eles chegam e já vão para a cama. Depois eles levantam para jantar de novo sete, meia, oito horas. Mas eles têm que chegar e ir para a cama um pouquinho. Faz parte, né? Eles não são acostumados. Eles têm uma vida com atividades, com brincadeiras. Durante a semana inteira. Mais um passeio, assim, que envolva entrar e descer de carro três, quatro vezes. Que mude a rotina deles. Tudo cansa. Faltou dinheiro. Faltou. Mas não é. A esperança é a última que morre, né? Um dia vai ter. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro.